Fala pessoal, Zig aqui. Rukudiora é um dragão ancião que a guilda de caçadores não sabia que já conhecia há muito tempo. A aparência do Rukudiora é similar a outro dragão ancião, o Cuxala da Hora. Então sempre assumiram que quando as pessoas falavam desse dragão, estavam se referindo a algum tipo de Cuxala. Depois que o Rukudiora foi oficialmente confirmado no distrito de Meseporta, a guilda descobriu que havia lendas sobre esse dragão ancião específicas que datavam de tempos antigos. As lendas o descrevem com asas brilhantes, espalhando uma nuvem de pó dourado pelo céu enquanto voa. Embora o Rukudiora seja conhecido por atacar vilarejos e assentamentos, ele não causa os fenômenos naturais típicos dos outros dragões anciões. A sua habilidade única é o controle sobre o magnetismo. Assim como o Teostra, o Rukudiora libera pequenas escamas de suas asas, que magnetizam qualquer objeto com o qual entre em contato. Essas escamas são o pó dourado mencionado nas lendas sobre o Rukudiora, e provavelmente uma das razões pelas quais ele não foi descoberto até recentemente. Desde suas escamas até suas asas, todo o corpo deste dragão é eletricamente carregado, e é essa eletricidade que permite que ele empurre e puxe objetos, até mesmo erguendo o próprio solo com as suas habilidades magnéticas. O Rukudiora não parece ter nenhum órgão especializado em seu corpo para produzir eletricidade, e até mesmo a perda de seus chifres não afeta as suas habilidades magnéticas. Acredita-se que as suas escamas sejam naturalmente carregadas, e que as suas asas sejam a verdadeira fonte de seu poder. E assim como outros dragões anciões, o Rukudiora é capaz de usar o elemento dragão, combinando-o com a sua eletricidade, para tornar seus ataques ainda mais mortais. Ele é conhecido por lutar principalmente com as suas garras afiadas, e qualquer um que as toque pode perder a mão instantaneamente. Muito sobre o Rukudiora ainda é um mistério, embora a guilda esteja lentamente aprendendo mais sobre este dragão. Recentemente foi encontrado vestígios desse monstro, tanto no Grande Deserto quanto no Lago Branco. Dois biomas áridos, o que pode indicar a predileção desse monstro por biomas mais quentes. E nos exemplares abatidos foi encontrado um tipo de mineral negro misterioso dentro de seu corpo, que a guilda ainda está estudando para entender se ele pode ter ligação ou não com o seu magnetismo, quem sabe até usar isso em benefício próprio. Em relação a rivais, é difícil dizer se esse monstro tem algum. Muitos relatos que falam dele o confundiram com o Kuxala da Hora, logo a guilda tem problemas em verificar quais eram esses relatos sobre o Kuxala e quais eram de fato sobre o Rukudiora. Não se sabe ao certo qual é a dieta do Rukudiora, mas a guilda acredita que ele é um dragão carnívoro, devido a sua arcada dentária. Porém, a guilda também não descarta a possibilidade dele poder se alimentar de minerais, devido às pedras estranhas encontradas em seu corpo. O que é sabido é que esse monstro tem uma capacidade destrutiva destrutiva similar aos dragões mais comuns do Velho Mundo, como o próprio Kuxala da Hora e o Teostra. Uma curiosidade a respeito do Rukudiora é que ele consegue estender o seu magnetismo até para tecidos orgânicos. Logo, os caçadores que enfrentam esse monstro relataram dificuldades de locomoção, devido a esse monstro conseguir puxar e afastar eles a seu bel prazer. O que torna a luta contra esse monstro bem complicada. Mesmo sem ter nada de metal em seu corpo, ele ainda consegue utilizar o magnetismo para puxar esses caçadores ou até mesmo afastá-los de perto. A caça Rukudiora é restrita para caçadores que já têm um histórico de caçadas comprovadas contra outros dragões anciões. E o motivo principal da caça é para a coleta de materiais a fim de pesquisar e entender melhor como funciona o magnetismo que esse monstro possui. E no vídeo de hoje é isso, pessoas. Se gostaram, deixem aquele like maroto. E se não for inscrito ainda, se inscreva para ter acesso a todo o conteúdo aqui do canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí